Salve galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer umas recomendações de livros que inspiraram o Renato Russo a compor lindas canções. Pra quem é fã da Legião Urbana vai adorar ler esses livros que foram a base das melhores músicas da banda. A música Teorema, que é um dos maiores clássicos da Legião Urbana, foi inspirada no livro Teorema, de Paolo Passoni. Não vai embora, fica um pouco mais, alguém sabe fazer o que você me faz. O livro do poeta e cineasta italiano conta a história de um estrangeiro que chega repentinamente à casa de uma família burguesa e lá se instala. Aos poucos ele se integra à vida da família e quando vai embora deixa a marca sem cada um dos membros dela. A história desse livro, o Renato Russo estampou ela na música Teorema e o Passoni também dirigiu um filme sobre o seu livro Teorema. Eu super recomendo esse clássico da literatura italiana, que serviu de base para uma das melhores músicas da Legião Urbana, Teorema. E você consegue, ninguém sabe fazer A música, quando o sol bater na janela do seu quarto do álbum As Quatro Estações, o Renato Russo teve como inspiração para compor essa música o livro A Doutrina de Buda. Em contexto publicado no encarte do álbum As Quatro Estações, o próprio Renato Russo admite que os versos sobre dor e desejo são retirados do exemplar de A Doutrina de Buda. E realmente é verdade, toda dor vem do desejo, pois na maioria das vezes nós passamos a ser escravos do desejo e do prazer. A Doutrina de Buda é um livro que vale a pena a gente ler. A música Há Tempos, que também é do álbum As Quatro Estações, foi inspirada no livro de George Orwell, 1984, aonde a população era dominada por um partido que criava as guerras para fomentar o lucro. As pessoas eram proibidas de pensar e de se relacionar com outras. Todos eram vigiados pelo grande irmão. O partido possuía o lema Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E esses trechos serviram de inspiração para a música Há Tempos. Disciplina é liberdade Compaixão é Muita exalagem Ter bondade é Ter coragem Todas as músicas da Legião Urbana foram bem elaboradas e construídas, pois o Renato Russo colocava em suas letras as suas experiências de vida e inclusive os livros que ele gostava, aonde ele aprendia como ser um ser humano melhor, a ter uma filosofia de vida. As músicas eram para a gente parar, para pensar, para refletir e fazer críticas sociais. Assim como o Raul Seixas fazia, o Lobão ainda faz. Muito diferente das coisas de hoje em dia que não tem sentido algum. E todos esses livros inspiraram e moldaram a mente, a cabeça desses compositores que a gente gosta. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, recomendando esses livros. A música As Flores do Mal do disco Uma Outra Estação foi inspirada no livro As Flores do Mal, do poeta e escritor francês Charles Baldelaire, que foi considerado um marco da poesia moderna. E esse livro fala da decadência do ser humano e da sociedade, através do erotismo, A inversão de valores, o tédio e o amor e a morte. Na própria letra da música As Flores do Mal, o Renato Russo retrata tudo isso. E ele também joga na letra dessa música algumas experiências que ele teve sobre sexo e drogas. Mas, na verdade, a maioria das músicas desse disco Uma Outra Estação foi baseada nesse livro e das próprias experiências do Renato Russo. As Flores do Mal A música A Montanha Mágica da Legião Urbana foi inspirada no livro de Thomas Hans, A Montanha Mágica, que é considerado um dos livros mais importantes da literatura mundial. A obra trata de Hans Kastoper, um engenheiro alemão que vai visitar o primo em um sanatório no qual ele trata o problema respiratório. Porém, Kastoper acaba adiando a sua partida por causa de uma tuberculose. Renato Russo brinca com o título, já que o livro de Mann é considerado um dos mais difíceis de decifrar e a faixa homônima é uma das mais misteriosas da banda. Minha vida toda espera Alvo de mim E os sonhos Meia lua toda tarde E a tua bola da índia E a flor da talante É isso que tenho de sua vida A música La Nuva a Juventus do disco Descobrimento do Brasil foi inspirada no livro On the Road que conta a história de dois amigos que cruzaram os Estados Unidos em um carro e se meteram em algumas pequenas aventuras. E o Renato Russo cita muito esse livro na música. Esse livro On the Road é tão bom que além de ter virado uma música ele virou também um filme uma bela obra cinematográfica chamada Na Estrada aqui no Brasil A música Tempestade que deu nome ao último disco lançado com o Renato Russo vivo também foi a última peça escrita por William Shakespeare A música Monte Castelo a última do disco As Quatro Estações Renato Russo usou o soneto segundo para compor a letra de Monte Castelo Os versos O amor é o fogo que arde sem se ver e a ferida que dói não se sente são adaptações do poema Português de Luiz Vaz de Camões A música Será que é uma das mais famosas da legião urbã e mais amadas pelos fãs foi inspirada no livro O Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson O Médico e o Monstro pode ser interpretado como uma alegoria entre o conflito entre a rigorosa moralidade vigente do século XIX e os desejos por elas reprimidos próprios da natureza humana No livro a faceta monstruosa que dominava de tempos em tempos a personalidade pacata do correto e respeitado Dr. Elri Jekyll Renato Russo adaptou essa história em dois versos O Médico e o Monstro é um livro genial de Robert Louis Stevenson um clássico da literatura A música Legio Door é uma das minhas favoritas da legião urbana e ela foi inspirada não num livro mas num filme que é A Idade do Ouro de 1930 até hoje é o filme mais polêmico que os franceses já fizeram esse filme fala sobre ganância e a vaidade do ser humano o Renato Russo expressa muito bem na música quando ele diz já tentei muitas coisas heroína Jesus tudo que eu já fiz foi por vaidade aonde ele expressa suas experiências de vida e faz referência a esse filme A Idade do Ouro vale muito a pena assistir esse filme de 1930 para quem é fã da legião urbana eu super recomendo esses livros que foram as inspirações do Renato Russo e esses livros também serviram para o desenvolvimento pessoal e toda a genialidade do Renato Russo vale muito a pena ler esses livros pois a gente vive hoje num mundo tão mesquinho as pessoas não se interessam por mais nada antigamente esses compositores tinham inspirações tinha desenvoltura eles buscavam compor trabalhar nas músicas com base em literatura em filmes fazendo relações com suas experiências de vida e hoje em dia ninguém se preocupa com mais nada ninguém quer aprender mais nada é tudo música vazia patética com letras que não significam e representam nada beleza galera até o próximo vídeo quem puder deixa o like porque um vídeo desse dá trabalho de fazer e assim para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas mesmo para quem não é fã da legião urbana vale a pena sim ler esses livros buscar mais desenvolvimento pessoal e espiritual e até porque a biblioteca da sua cidade ela pede socorro para que ela não feche passe lá a qualquer hora pegue uns livros vá ler estudar e se divertir beleza galera até o próximo vídeo tchau